Salve, salve, família Dunia! Muito bem-vindo ao canal. Pra você que ainda não acompanha, meu nome é Guilherme Brito. E pra você que já tá inscrito, já tá acompanhando os vídeos desde o início do canal, se você faz parte do mundo do Merguiri, você também faz parte do Dunia Ruka. Galera, antes de começar o vídeo, já vou pedir aquela coisinha básica que é se inscreve, compartilha, deixa o comentário, principalmente o comentário, com a tag Dunia Responde, que a gente vai fazer um quadro só respondendo as perguntas que o pessoal tem feito aí nos comentários. E queria pedir também pra vocês ajudarem a bater a meta de fevereiro, que é chegar pelo menos nos 400 inscritos até o final do mês. Então, galera, dá aquela forcinha e também queria já aproveitar esse início pra mandar um grande abraço pro Yuri, do Mato Grosso do Sul, e pra toda a sua galera aí de Dourados, que entrou num grupo recentemente. Então, Yuri, espero que você consiga se adaptar aí à rotina do pessoal, possa aprender muito, possa compartilhar muitas informações com o pessoal e possa se divertir aí, já que você agora faz parte dessa grande família. Então, agora vamos falar um pouquinho da essência Tiramisu. Por que que eu tô fazendo uma review da Tiramisu? Uma essência aí que já tá no mercado há um tempinho, já tem review sobre ela, mais de 20 canais já gravaram sobre ela. Por quê? Primeiro, que eu demorei um pouquinho pra experimentar ela. Segundo, que é porque eu já experimentei o doce. Então, eu gostaria de fazer uma avaliação referente ao doce, a proposta do fumo, se é realmente coerente, porque eu tive uma opinião um pouquinho diferente. Então, eu vou passar tudo aí pra vocês, vou mostrar o tabaco novamente, vou reforçar as características dessa essência, até porque foi uma essência que causou uma grande polêmica. Então, sem muito mais enrolação, solta a melhor foto da semana e a vinheta. Vamos! Vamos lá, vamos para as apresentações. Família Dunia, essa é a Nai Tiramisu. Nai Tiramisu, essa é a Família Dunia. Aqui na embalagenzinha, Nai, bem destacado, tem que enfatizar bem a marca da essência, o logozinho parecendo o Assassin's Creed, legalizado pela Anvisa. Aqui, Nai Tiramisu, o site da Nai. Nai Tiramisu, código de barra, uns informativos. Aqui atrás, produto tóxico, uma imagenzinha aqui de um cara morto. A gente só fuma um cara morto, não fuma um cara que te deixa a brocha. A imagenzinha do brocha não é pra você fumar. Vamos fumar o que mata. E é isso daí, essa é a Nai, estão apresentados. Aí, aqui ó, vamos abrir. Saquinho dela. Saquinho super top, bacana pra caramba. Fácil de abrir. E aqui, ó. Vamos despejar aqui no potinho da Nai Tiramisu. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Ó. Aqui no plastiquinho. Podem ver. É... Tem um leve melaço, tá? Não é muito, senão vocês vão ver ele escorrendo bem. Mas o que predomina é a oleosidade, tá bom? Então... Pode ser que o volume de fumar, isso influencia um pouco em relação ao volume de fumaça, em relação à durabilidade. Pelo teste que eu já fiz, eu achei a Nai resistente ao calor, porque ela é muito bem equilibrada em relação ao melaço, e em relação à oleosidade. Então, vamos mostrar aqui, agora, a essência. Ó. Como vocês podem ver, um cortezinho mediano, não é pequeno, não é grande, tá? Tem presenças de galhos minimamente perceptíveis, né? Pode ver que nessa remessa aqui que eu peguei, não tem nenhum galho. E mesmo se tivesse, lembrando, pra todo mundo que odeia galho, não tira da sucessão, porque o galho é um... a parte que mais acumula melar, soriosidade, nicotina, o sabor da essência, grande parte está no galho. Tá bom? Aí você fala assim, ah, mas eu vou colocar o galho, vou estar queimando madeira. Não, primeiro que você vai cozinhar a madeira. Segundo, que até sair toda essa oleosidade, esse sabor dos galhos, é mais fácil a essência ter queimado do que ele. Então, não vai influenciar em absolutamente nada na sucessão, e pode ser que prevaleça muito mais ainda o sabor. Mas vamos lá. Um tabaco, vamos dizer, uma cor amadeirada, bem... corte bem sutil, e é isso. Mais oleoso do que melado. E é isso. Vamos agora mostrar como montar. Lembrando, muita gente, quando quer experimentar uma essência, o que que faz? Enche o roche, né, até a boca, que é pra poder sentir bem o sabor, né? Tipo, vamos fazer um mini over aí, que é pra sentir realmente o sabor da essência. Não faça isso com a tiramisu. Tá bom? A tiramisu, se você fizer isso, você vai odiar ela, provavelmente. Então, porque o sabor dela é muito forte, então, só monta ela bem razoável, com sutileza, rosinho bem montado, pra dar aquela cozinhada, e você conseguir apreciar realmente o sabor da tiramisu, pra você falar se você gosta ou não. Então, vamos lá. Então, assim que vai ficar o seu roche, chama isso, pode ver, não tá passando nada, tá aqui, ó, abaixo do pino central, então, tá em montar. Vamos ver que tá ilumina agora. Então, galera, como vocês viram aí no hot pack, eu mostrei a essência, eu mostrei como eu preparei, tô usando dois carvõezinhos da Zom Jumbo, e vamos começar falando o quê? É, do doce. O doce tiramisu, eu experimentei em um evento de vinhos que eu fui, onde um dos setores era focado na parte italiana, nos vinhos italianos, nos vinhos italianos, e pra acompanhar os vinhos italianos, tinha algumas variações de alimentos, de doces, inclusive o tiramisu. Eu provei faz um bom tempo, mas, pelo que eu lembro, eu não consegui associar o sabor a nada relacionado a canela ou a cravo, que foi uma coisa que destacaram muito em relação à essência tiramisu. E eu também fiz uma pesquisa na internet, referente aos ingredientes que vão no doce, né, que é cacau, biscoito inglês, rum, vinho, entre outras coisas, mas em nenhuma essência eu consegui achar canela ou cravo, tá? Pegando aqui assim, a essência, de cara, coloquei até num pote pra conseguir sentir o aroma um pouquinho melhor, o que lembra bem, é o cacau. Isso você sente o cheiro, você consegue associar bem ao cheiro de, como se fosse uma trufa da Cacau Show, recheada com licor. Esse é o cheiro da essência tiramisu no meu ponto de vista, tá? E lá no fundo você sente um frescor, lembrando um chiclete de canela da Essencial Hayan, vamos dizer assim. No aroma, basicamente, o que eu sinto é isso. Já mostrei pra outras pessoas, as pessoas que eu mostrei estranhou um pouquinho o cheiro, mas depois que eu falei que eu achava que parecia com uma trufa de, com licor, muitos associaram realmente a isso. Então, se for nessa linha, tá certo, porque o doce contém cacau e contém rum também. Então, o aroma tá semelhante à proposta do doce. Agora vamos pro sabor. Assim, galera. A essência, ela dá uma boa refrescância, tá? Tanto é que muitas essências hoje no mercado têm essa refrescância. No tiramisu não tem mentol, não tem canela, não tem cravo, mas você consegue realmente associar a um chiclete de canela. Eu não diria uma menta nem um hortelão, mas um mentol, um mentos, eu associaria a isso, de canela. E o cacau, ele é diferente do chocolate. Não sei se vocês já fumaram uma essência de chocolate, ou uma essência de cacau. O chocolate não casa muito bem com o tabaco em si, na minha opinião. Agora o cacau, ele já traz aquela sensação de um chocolate um pouquinho mais rústico, alguma coisa assim. E eu consigo sentir, depois da puxada, que vem aquele frescor, lembrando a canela, você sente o chocolate nas laterais da boca. Então é um sabor muito presente, vamos dizer assim. E uma associação que eu já vi fazerem é referente a um leve toque de pimenta. Não sei se alguém já mordeu um cravo, mas eu já mordei um cravo, tá? Morder um cravo não é das melhores sensações do mundo. Lembra uma pimentinha, uma coisa um pouco mais ácida, não sei explicar, uma coisa mais forte. E dá pra ter essa associação. Dá pra você, talvez, confundir com uma pimenta ou confundir com um cravo. Então acho que a proposta incluíram um desses dois fatores que dá pra sentir levemente um bem no finzinho assim da essência, uma pontadinha um pouco mais forte. No sabor em geral, eu achei que foi legal terem pego o tiramisu pra usar como sabor e lembra um pouco realmente o doce. Mas não é 100% fiel. Até porque hoje em dia fazer alguma coisa 100% fiel acaba não agradando muito o paladar de todos. Mas a Nai tem o meu parabéns porque é uma essência que eu acho que assim, ou você vai odiar, ou você vai amar ela e vai aderir pra sua vida. Porque é uma coisa que quem é fã de canela, quem é fã de gelado ou quem gosta do cacau vai se apegar muito a ela e quem não é muito fã realmente acha que não vai gostar. Em relação à duração, já fiz algumas sessões. É um tabaco, na minha opinião, resistente ao calor e não vamos esquecer, a Nai já trouxe os tabacos dentro das normas, tá legalizado. Então provavelmente é um tabaco que vai ficar no mercado. Então é uma boa opção aí pra você que quer um fumo de qualidade, um fumo com sabor presente, poder experimentar todas as linhas da Nai. Então é isso galera, passei a minha opinião. Gostei bastante, tá? Espero que quem não experimentou pode experimentar que acho que vale a pena, pelo menos a experiência. E não vamos esquecer, no finalzinho do vídeo vai ter as informações do evento, na descrição vai ter o link do WhatsApp. Entra no grupo, faz parte dessa família e já garante o seu ingresso, porque o evento vai estar show de bola. Com a Spire Case presente, com a Atia Tabaco, a família Dunia vai estar grande parte dentro, vai estar grande parte participando do evento. Então é uma oportunidade pra você conhecer a nossa galera, pra você fazer parte dessa família linda, que é o Dunia Ruka. Então, sem muito mais enrolação, espero que vocês tenham gostado, se inscreve e vamos que vamos, família Dunia! Tchau, tchau!